Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Todos vão te ver Mão grande é o meu Deus Por gerações Ele é O tempo está em Suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um E o Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Sobre todo o nome é o seu Canta em Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Você que sabe então cante agora vai Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Canta em Mão grande é o meu Deus Mais uma vez Quão grande é o meu Deus Canta em Mão 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 grande é o meu Deus